Música Depois que Deus fez a terra Esculpiu no barro os ossos de Adão Retirou a parte mais bela E fazendo a mulher inventou a paixão Ao criar essa tal divisão Fez o homem mover a engrenagem da história Pra curar sua solidão E salvar sua Helena de Troia Mas se o homem agitar o cuidado com o amor Esse santo não pode quebrar Já diria o provérbio de raro valor Quem tem pressa vai devagar Eu sou da laia, da laia do lama Da laia, da lama do lado de cá Da laia, da laia do lama Da laia, da lama do lado de cá Mas tô muito afim dessa dama Eu quero nirvana agora e eu já Mas tô muito afim dessa dama Eu quero nirvana agora e eu já Eu quero nirvana agora e eu já